Um oficial de justiça com o apoio da Polícia Militar cumpriu uma ordem judicial em desfavor de um idoso de 62 anos. O caso foi registrado no distrito de São Vítor, na zona rural de Governador Valadares. De acordo com a justiça, ele tinha que sair do imóvel porque a mulher tinha uma solicitação de medida protetiva em desfavor do investigado. Ao ver os policiais, o idoso tentou se esconder. Os policiais fizeram um cerco na casa e apreenderam armas e munições. O sargento José Almeida participou da ocorrência, vai contar detalhes para a gente aqui no IBGE. Põe ele para falar aí, Jairão. Esse indivíduo agrediu, ameaçou a companheira dele e ela solicitou a ocorrência, pediu medida protetiva e nessa data o juiz determinou que ele fosse retirado do lar. Em deslocamento, a viatura compareceu ao local, distrito de São Vítor. Em primeiro momento fez contato na residência, onde o autor tentou se esquivar, não queria abrir o portão para a equipe policial, sendo aí persuadido posteriormente e a equipe adentrou o local e informou ele da situação, que ele teria que cumprir uma medida judicial para sair da residência. E quando foi questionado sobre a arma de fogo, ele relatou que tinha sim uma arma de fogo, foi feita a busca na casa e encontrada uma arma de fogo. Posteriormente, os militares desconfiaram da atitude do indivíduo, ele estando um pouco nervoso, e revistaram a casa novamente, logrando êxito de localizar mais uma arma de fogo e diversas munições. Três minutos.